Mais um episódio com cocriação de um inscrito. Eu tô muito feliz de poder dar pitaco quando eu sou solicitada. E é uma honra, sempre, sempre. Então, primeiramente, muito obrigada por você estar aqui. E caso você, que está me ouvindo, queira compartilhar também as suas experiências, eu vou ficar muito feliz em saber e poder argumentar, né, baseadas nas minhas experiências de uma jovem idosa de 31 anos. Mas, particularmente, essa história me pegou, assim, num momento muito bacana que eu tenho vivenciado e ressignificado internamente, que tá envolto a questões de solitude, que tá dentro de um contexto sobre importância de equilíbrio, de autoaceitação, dessa questão também de monitoramento da saúde mental, de atividades de bem-estar. Então, partindo desse princípio da Licinha, vamos juntas conversar, vamos, né, ter essa conversa bem gostosinha. Aqui não é um monólogo, como eu sempre gosto de trazer esse lembrete, então fique à vontade pra você trazer os seus relatos, né, experiências e vivências aqui no comentário, tá bom? Porque cada pessoa tem suas próprias necessidades, né, a gente não pode negar isso e tem maneiras de encontrar esses equilíbrios e felicidade. Então, se, por ventura, você, assim como eu, adora ficar sozinha e se isso te faz bem e você se sente tranquila, eu acho que a gente tem que partir desse princípio que é o mais importante, tá? Concorda? De você estar bem consigo mesma, onde quer que você estiver, continue explorando, né, o que te faz feliz. Isso é algo contínuo, né? Porque é tão gostoso a gente saber que a gente está aberto a novas experiências e conexões sociais que possam surgir de forma naturalmente. Eu vou trazer alguns, ou melhor, vários exemplos para que a gente possa se ajudando, então sinta-se à vontade para você compartilhar mais sobre a sua jornada e continue se cuidando, né, dentro do que é possível aí no seu contexto, tá? Lembrando que, né, esse episódio, ele é parcelado em diversos dias, então vão haver vários insights diferenciados, mas esse episódio não é algo definitivo, é algo que está em constante mutação, assim como a nossa vida, né? Só que um dos pilares que eu gosto muito de ressaltar é que nossa, nossos episódios é sempre de uma forma acolhedora e informativa, oferecendo, então, a você, tá? Ser humano lindo, uma perspectiva equilibrada e baseada em fontes sobre sua situação, combinado? E assim, vamos começar lendo, né, o relato desse ser humano que disse que tem 16 anos e disse também que sempre gosta de ficar sozinho quando faz uma corrida no campo sozinho ou tá em casa sozinho, a sensação é muito boa. Eu me conecto aí com seu relato também. Ó, falou que antes a pessoa se cobrava, né, para fazer amigos, só que hoje em dia simplesmente não liga. Só não sabe se é saudável, mas tá dando certo. É, são camadas e camadas aqui que a gente possa destrinchar, né? Primeiro, eu fico extremamente feliz, tá? Por saber que as pessoas estão encontrando, né, suas atividades aí que fazem bem, que façam sentido e, sabe, tudo nesse campo da solitude. É sempre muito acolhedor pra mim, eu sinto que meu coraçãozinho fica quentinho. Mas é importante também a gente entender que a forma como você e eu preferimos passar o nosso tempo, ela pode ser perfeitamente saudável, especialmente se isso te traz uma sensação de bem-estar, né? Mas vamos aqui destrinchar. A solitude e a introspecção, elas podem ser extremamente benéficas pra nossa saúde mental, você acredita? É, eu tenho fontes aqui das coisas que eu pesquisei e vão estar aqui na descrição. Então, no decorrer desse episódio, eu vou trazer alguns pontos para que eu e você possamos considerar aí algumas reflexões, ok? Ai, estou animadinha! Segundo por aqui, Delícia! 22 e 28. E diante dessa nova releitura hoje sobre esse relato, esse compartilhamento de um pouquinho de uma experiência de um ser humano, eu gosto muito de trazer esses lembretes de uma forma amorosa. Sendo você criadora de conteúdo, sendo você um consumidor da internet apenas, é ótimo que você e eu nos permitirmos nos encontrarmos todos os dias atividades que nos façam sentir bem, né? E confortável. Então, eu até vou trazer aqui como exemplo. Hoje, eu destinei um X momento do meu dia pra pegar as minhas tintas guaches, pintar aqui no meu caderno, no meu livrinho de colorir. Perfeito, maravilhoso, lindo, cheiroso, tô com os meus livrinhos aqui apoiados na mesa pra fácil acesso, com um chazinho aqui de gengibre do lado, pra ser uma recompensa, um biscoitinho traquinas ali de morango. Enfim, eu não sei de que forma você se sente cada vez mais acolhida nesse seu processo de incluir atividades, que você se sinta feliz e satisfeita. Porque cada pessoa é única, né? Então, aí a gente não pode trazer algo muito maçante ou algo muito blindado, porque cada um tem os seus interesses em gerais, né? Porque o que funciona pra você não vai funcionar pro ciclano, pro fulano. Mas de uma coisa eu não posso deixar de falar pra você, que tem sido muito claro cada vez mais, né? Acho que a maturidade faz isso também, né? Hoje eu tô com 31 anos, eu noto o quão, entre aspas, normal que a gente se cobre, né? Pra gente seguir certos padrões sociais. Mas de uma coisa eu posso falar aí com muito carinho e respeito aí pela sua vida, que é importante a gente encontrar o que nos faz bem, né? Passar tempo sozinha pode ser muito saudável. Eu falo por mim. Hoje eu me considero muito introvertida. Me considero uma introvertida ansiosa e talvez um pouquinho de ansiedade social em determinados contextos e situações, muita delas. Também com sintomas de hipotiroidismo, então a fadiga, a letargia, a sonolência e etc. E hoje em dia, com algumas questões aqui do joelho, que estão no processo de tratamento, com fisioterapia, blá, blá, blá. Enfim, cada pessoa vai ter uma vivência pontual que tá passando, que vai passar, que já passou. Mas o quão valioso é que a gente se sinta bem nesse nosso processo e não esteja se isolando por completo, sabe? Ou evitando conexões que possam ser importantes pra você. Eu vou trazer um exemplo muito pessoal pra ver se você consegue inserir aí na sua vida, né? Pra refletir sobre. Eu claramente tava conversando com o meu boy e tal. A gente tem distintas formas de viver em determinados contextos sociais. E o mais interessante é o quão importante é o respeito mútuo da forma como cada um reage em diferentes ocasiões, né? Hoje eu claramente identifico que eu sou uma pessoa, assim, extremamente ansiosa. E em questões de eventos sociais que envolvem vida social, que envolvem algumas questões de família, que envolvem alguns encontros pessoais com amigos, com colegas, com familiares, existe uma camada mais de tensão. E pra mim, aí pra ele não. Ok, é mais fluido. Pra mim eu preciso, por exemplo, de uma antecipação, de uma previsibilidade, de quando vai haver esse compromisso, esse evento, que vai envolver um deslocamento pra, quem sabe, pra uma outra cidade, pra um, né, pra qual estabelecimento, qual horário. Enfim, eu particularmente, como eu tenho tentado trazer essas conexões, que são importantes, eu reconheço. Porém, o pré-conexões é muito tenso, é bem desafiador. Ainda mais que eu me identifico com uma pessoa introvertida, ansiosa. Então, são camadas e camadas de, entre aspas, rituais que precisam ser muito bem estabelecidos, né? Cada um vai ter as suas particularidades, mas eu vou trazer aí a tona de uma forma muito... Vamos dizer assim, bem aberta pra você, tá? Faz aí a curadoria do que faz sentido pra você. Então, como eu, hoje em dia, reconheço que eu tenho essas camadas muito complexas, por mais que eu sei que eu conheço as pessoas que vão haver essas conexões, por mais que eu conheça o ambiente, etc, etc, ainda existe essa resistência interna de querer socializar. Eu prefiro, né, aqui só pra gente, mil vezes ficar em casa. Sou extremamente caseira, extremamente me adapto no ambiente de uma forma mais introvertida, introspectiva, adoro ficar sozinha. Solitude, pra mim, ó, é meu sobrenome. Mas, a gente tem que reconhecer, se você e eu, a gente se sente feliz, se a gente tá conseguindo equilibrar isso com outras responsabilidades e interesses, isso é um bom sinal. Porém, né, algum dia, se você sentir que gostaria de conversar com alguém sobre isso, ou explorar mais suas preferências, conversar com um profissional, eu oriento aqui como amiga, pra que você procure uma piscanalista, né, uma terapeuta integrativa e complementar. Eu vou deixar aqui o contato de uma profissional de total confiança, aqui na descrição, direto. Vai lá conversar com ela, o zapzinho dela, tá bom? Fala que você veio por intermédio aqui da Nhi, que ela vai fazer um precinho camarada que você merece. Porque isso tudo vai ser muito útil, sabe? Isso vai te ajudar a você entender, de uma forma intencional, o quão mais você pode se cuidar e continuar buscando aquilo que te faz bem. Entende? Assim, eu não sei se foi útil pra você, essas palavras que eu soltei aqui, foi realmente um desabafo. Se por acaso você precisar de mais alguma coisa, mais uma coisa aleatória que eu possa vir agregar, comenta aqui. Pessoal, amor, como você tá? Aqui são 22h20, e eu quero lhe dar indicações da semana, nesse momentinho do nosso bate-papo. Fique tranquila, que aqui na descrição vão ter links já, e os nomes bonitinhos, dos filmes, e de tudo que eu recomendar, tá bom? Pode ficar tranquilex, pra facilitar. Mas, antes que eu solte aqui, em disparado, essas dicas, eu quero lhe fazer uma perguntinha. O que é importante pra você? Você está comprometida com o que é importante pra você? Hoje eu ouvi essa pergunta, e realmente foi algo que eu venho, eventualmente, me proposto, a refletir, a ver se, talvez, muitas das vezes, a coragem da gente ter consciência, imaturidade emocional, em determinadas situações da nossa vida adulta, de jovens e idosas, é, muitas das vezes, a coragem de não agir em determinadas ocasiões, simplesmente você respirar, e, muitas das vezes, você trazer, todos os dias, limites claros, porque você e eu somos as únicas representantes dos nossos sonhos na face da Terra. Então, se você e eu não fizemos a nossa parte, que é da nossa autorresponsabilidade, quem vai fazer por você, meu amor? Né? Sabe aquela perguntinha, né, que eu sempre proponho aqui, em alguns episódios, de você e eu escolhermos constantemente as nossas batalhas, as nossas lutas, hoje eu vi uma frase que tem a ver com essa perguntinha, mas é com outros sinônimos. Então, hoje, e para o todo sempre, vão haver desconfortos, né? Mas, algum desconforto, você e eu precisaremos escolher. Todos os dias. É uma continuidade, é um looping de desconfortos e confortos. Vamos lá. Eu vou trazer um exemplo aqui muito real da minha vivência. Como você sabe, né, delicinha, se você está aí pertinho de mim, está sabendo aí dos meus processos ainda de melhorias em relação ao meu joelho, que tem tendinopatia e aí derrame, articular. Nessa segunda-feira, eu fui na fisioterapia e, diante a, né, três procedimentos que foram feitos, o terceiro foi para dar continuidade, que é em uma bandagem adesiva, fita elástica, sabe? Funcional, muscular, que a fisioterapeuta colocou aqui nesse meu joelho direito e, menina, cinco estrelas essa fita. Que coisa milagrosa! Então, talvez, esses desconfortos que é, né, o que cabe aí no seu contexto, vão haver possíveis escolhas e alternativas que vão minimizar essa demanda aí tão densa e tensa, né? Nesse caso, hoje em dia, foi esses adesivos elásticos que estão aqui no meu joelhinho, que tem me ajudado no tratamento, né, propriamente. Mas, o que será? Qual seria, quem sabe, algo complementar que você estaria inserindo aí no que está sendo desconfortável para você? Essa semana tem sido essa bandagem adesiva do meu joelho. o mínimo que eu preciso me locomover em casa para tomar banho, para ir na cozinha preparar alguma coisa para mim comer, para simplesmente deitar, né, de forma que não seja tão desconfortável na hora de dormir na cama, no sofá, na hora que eu tenho que dar ração para o cachorrinho, na hora que eu tenho que preparar um café da manhã, na hora que eu tenho que fazer xixi, cocô, enfim, esses mínimos possíveis diários que eu venho feito, talvez você consiga incluir aí essa reflexão, o que será que dentro desse mínimo possível diário que você precisa fazer todos os dias, de que forma você consegue fazer de uma forma que você lhe proporcione esse conforto, né, porque é o seguinte, todo momento eu e você seja em uma comunicação aí com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua mãe, com algum parente, algum familiar, algum colega do trabalho, em qualquer que seja esse diálogo, eu venho entendido que estamos a todo momento falando ou pedindo algo para alguém e fica aí uma reflexão também, o que que você está constantemente pedindo quando você está falando com qualquer pessoa, o que que você queria que você entendesse? O que que você queria agora? Ou o que você quer agora? Tem uma coisa que tem sido muito recorrente aqui no meu relacionamento amoroso, que é a gente reconhecer, aceitar determinadas circunstâncias da nossa vida, que é o processo de recuperações no âmbito da saúde, que é o processo de aceitação, de reconhecer que determinadas pessoas não estão muitas das vezes dentro do nível de maturidade, de entendimento e de evolução intelectual que nós estamos, é aceitar de uma forma amorosa e respeitosa, porque cada pessoa está constantemente escolhendo, né, aquilo que faz sentido para aquela pessoa, de forma consciente ou não, não é mesmo? e aí é que tá, todo momento estamos meio que, sabe, assim, indiretamente pedindo algum favor para aquela pessoa que a gente está se comunicando, qual e que por favor está vivo dentro dentro de você, o que que você precisa cuidar dentro daquela conversa, como você determina o que é negociável e o que é inegociável, tem uma coisa que trazendo aqui no meu contexto pessoal para exemplificar, assim, o âmbito da rotina aqui minha com meu companheiro amoroso, a gente tem feito um exercício assim muito de acolhimento, de gentileza, né, quando do nada vem aquela coisa querendo dar aquela aguçada, aquela formiguinha da ansiedade, sabe, eu tento continuamente fazer atividades e coisas que me aterrem, né, naquele momento presente, lembrando e fazendo, fazer sentido de forma prática que aquele momento que eu e vocês estamos vivendo, por exemplo, agora, é o que é, né, eu não queria estar em nenhum outro lugar para não ser aqui. Faça esse exercício, quando você, às vezes, a sua cabecinha quiser te guiar lá para o futuro, tente fazer essas escolhas, esses pensamentos que te voltam para o presente, seja tocando em você, tocando em alguma, no seu ambiente, né, às vezes, eu toco assim no meu marido, eu falo, estamos aqui agora, eu não queria estar em nenhum outro lugar a não ser aqui, sabe, isso me volta uma paz e tem que ser realmente de uma forma intencional esse seu mantra, vamos dizer assim, eu realmente me sinto, é, assim, pertencente ao agora e muitas das vezes quando eu me recordo dessa grande importância que é a gente fazer esse aterramento, né, com nós mesmos de forma gentil e diante a tanta coisa e imprevistos que estão ocorrendo e já se ocorreram na minha vida, vamos ver se você se reconhece, um dos grandes sentimentos que me são extremamente desafiadores, para não dizer difícil, é o sentimento de impotência, então, quando do nada vem querer bater na minha portinha do meu coração esse sentimento de relembrar as minhas impotências pontuais, né, eu faço o possível para colocar visível, né, no meu campo de visão fisicamente coisas e atividades e sentimentos e emoções que me recordem da minha potência naquilo que eu estou escolhendo, sabe, então, exemplo, desde escolher assistir um filme que é de meu total interesse, que bateu aquela intuição ali, gostei da capa, gostei da sinopse, vou assistir ou vou deixar-me ser surpreendida, sabe, ou alguém indicou e eu fui lá e pá, desde filme, sabe, desde simplesmente sentar e escolher um desenho aqui no meu livrinho de colorir, arte-terapia, pegar uma tinta e pintar, desde, né, ter essa participação, né, de pessoas que eu amo, eu perguntar, ai, que cor de tal coisa que você acha que seria legal pintar aqui, certo, ter essa participação de presença, também minha terra pra caramba, ter livros fácil de acessos pra poder ler, sabe, ter ciência de que tá na palma da minha mão aplicativos que eu possa vir e editar alguns recortes da minha vida em que eu me dispus a gravar, isso é minha terra também, bastante, enfim, independente do que você reconheça, que você precisa desse lembrete, teste, teste formas muito amorosas pra você, tá, hoje, por exemplo, me senti muito bem em organizar umas notas em aplicativos aqui, que eu tenho no celular, refiz listas de hortifruti, uma lista onde eu quero mimar-me com alguns itens materiais que um dia eu vou, né, investir, organizei um pouquinho listas de mercado do iFood pra comprar um dia, organizei a agenda já, consegui me aterrar e me organizar também na questão de colocar um lembrete pra quando eu vou lavar roupa, sabe, e tem sido corriqueiramente muito bom, organizei pastinhas aqui na área de trabalho que envolve ícones e aplicativos de hobbies isso me deixa muito feliz minha terra no presente continuar fazendo essa amplitude de repertórios criativos seja desde ter aplicativo da Star Mais do YouTube Premium Spotify Kindle Disney desde organizar uma pasta de ícones relacionados a recursos financeiros desde colocar uma pasta de contribuição social enfim amiga veja o que você consiga fazer e que você desmistifique né essa questão de impotente em alguns contextos e você potencializar aquilo que está nas suas mãos na sua autorresponsabilidade cara isso é muito bom muito bom tô me sentindo assim muito foda dentro das possibilidades em que eu e você temos no momento sabe é muito valioso pense teste combinado vai querer muito saber e vamos lá de dica de filminho né filminho o o whiplash em busca da perfeição esse filminho delicinha eu dei quatro estrelas ele é um drama independente de 2014 tá então se você tem aí disponível uma hora e 47 minutinhos pra galera que é mais dentro do âmbito musical e que curte coisas relacionadas a jazz ou melhor dizendo pessoas que às vezes tem algum tipo de dificuldade de identificar que você tá ou não ultrapassando seus próprios limites em relação a algum sonho alguma obsessão talvez você não tenha notado mas isso tem colocado risco a sua saúde física e mental enfim não vou dar mais spoiler mas esse filme foi nota quatro gira em torno de um jovem músico pronto só isso que eu vou te falar bonzão eu assisti com o meu boy outro filme que se chama As Sessões cinco estrelas ele é um filminho delicinha é uma comédia romance tá é de 2012 eu assim achei muito bom recomendei pra uma amiga que tá estudando sexologia já recomendei então você já sabe né que vai permear muito dentro de desse nicho de sexualidade porque vai trazer à tona um pouquinho da vivência desse escritor que ele tem uma questão que tem que viver um aparelho sabe questão do pulmão dele mas enfim vai ter vários lances que tem a ver com virgindade e que ele vai precisar consultar uma terapeuta sexual e um padre então você já imagina é muito bom e eu achei extremamente poético inspirador humanizado muito bom mesmo tá vá com a mente bem aberta e disposta aí a aprender a extrair o significado de muita gentileza né essa questão de vida e morte de questões de doenças e etc etc é extremamente lindo é lindo é poético tá pra você que curte também filme de comédia com pingo de poesia no decorrer dele muito bom tá e chegou o momento de dar duas estrelas né um filminho que eu assisti essa semana também se chama um eterno primeiro encontro não é não é de hoje que você sabe que eu curto um terrorzinho né e esse filme que eu vi ele é de 2023 é um terror drama confesso que eu achei muito mais drama do que terror né mas cada um tem as suas percepções ele é um filminho americano aquele terrorzinho psicológico então pra você que curte mas assim eu não vou dar muito spoiler mas eu achei bem repetitivo mas acho que faz jus ao título mas achei um pouquinho maçante eu acho que a repetição poderia ser diminuída aquela já querendo editar o filme mas assista e me conta tá eu não curti mas foi uma experiência assim diferente ok minha amiga e por último quatro estrelas eu dei pra um filme também se chama casamento sangrento confesso que eu fui muito pela capa logo de frente já disse que é um terror comédia eu sou um pouquinho resistente quando diz que é terror comédia sabe dá um pouco de ranço mas aquela coisa né vamos deixar e se permitir né ter essas emoções mas eu super recomendo pra galera aí que tá prestes a se casar que acredita que casamento é dos sonhos ou tem uma visão assim um pouco né romantizada eu super sugiro porque gira em torno desse âmbito amoroso em questões familiares né questões de sogros lua de mel enfim é uma questão muito de sobrevivência pronto não vou falar mais é de 2019 confesso que me surpreendeu surpreendeu dei quatro estrelas assim lindamente então fica a dica tá bom meu amor nem do futuro aqui pra poder fechar com muita gostosura nosso papo desse episódio eu quero dizer o seguinte tem uma reflexão que foi levantada aqui na minha vida pessoal junto com meu marido no qual a gente tava né vivendo o nosso tempo de qualidade aqui em casa a nossa tranquilidade cada um fazendo os seus hobbies né potencializando cada um a sua individualidade com muito carinho com muito respeito com muito acolhimento e a gente concordamos em que ambos não queríamos estar em nenhum outro lugar a não ser naquele momento naquela situação naquele contexto isso foi tão gostoso tanto de ser levantado essa afirmação quanto ter ciência de que essa afirmação ela se mantém de forma contínua durante outros dias além daquele momento pontual que eu tô aqui trazendo pra você e aí eu sugiro minha amiga assim com muito carinho e respeito pela sua vida pra que você reflita tá sem nenhum tipo de autocrítica julgamento consigo com o seu contexto com o seu recorte de vida mas revisite um pouquinho mais de forma consciente e madura emocionalmente as escolhas que você tem feito em cada dia seja desde uma questão assim tão simplória e rotineira quanto questões muito né marcos da sua vida em geral porque foi tão significante esse esse levantamento de que eu e ele né naquele caso x aqui isolado que eu quero compartilhar com você a gente reforçou esse sentimento mútuo que não queríamos estar em outro lugar a não ser naquele local houveram oportunidades de a gente fazer outras coisas só que ambos escolheram x coisa e de uma forma extremamente que valorizava ambas as partes ambas as prioridades valores e etc e aí cabe agora minha amiga meu amigo você pensar será que você nesse momento por exemplo está fazendo vivendo sentindo escolhendo de uma forma em que você se sinta realmente pertencente a esse momento agora de uma forma extremamente com gratidão no coração você tem tido brilho nos olhos em cada sim que você tem dito ai sério isso tem se expandido nem não só num dia isolado mas de forma contínua e fica aí uma sugestão pega se você quiser mas essa questão de você o quanto antes reconhecer e se dar a oportunidade de se conhecer saber até onde você vai dar limites né tanto pra você tanto pros outros questões de comunicação de comportamento de relacionamentos questões profissionais enfim faça isso o quanto antes porque você tendo ciência né aqui pra gente desses detalhes que são cruciais a longo prazo isso vai ser tão bom nossa tão bom porque a cada vamos dizer assim oportunidades que n motivos nos chegam até nós a gente saber o que nós queremos se aquela escolha fosse dita como sim estaria mais perto ou mais longe da vida na qual eu e você queremos e nos identificamos e que nos prioriza os nossos sonhos as nossas intuições ou como você tem lidado com as suas intuições você tem dado espaço realmente de qualidade para os seus hobbies como que está a sua criança interior hoje por exemplo foi algo assim que eu entro também num flow né eu falei um pouquinho sobre a atenção plena em alguns vídeos no youtube você vai ver mas hoje por exemplo sentei coloquei uma almofada assim no chão aqui da sala tal fiquei brincando vários minutos com meu cachorrinho jogando bolinha passando carinho aquela coisa muito amorosa enquanto meu boy estava aqui no sofá assistindo o jogo a gente estava assistindo um jogo aleatório tipo uma despretensiosa e eu assim ver futebol também aleatório mas aquele futebol assim que poxa é um show sabe eu fico também hipnotizada dou muita risada fico feliz quando está naquele processo de fato de gols independente do time sabe mas enfim minha amiga vá se conectando cada vez mais com você com as suas intuições com o seu jeitinho o que tem feito você feliz você tem se dado oportunidades para isso tá reflita reflita tá ai coisa boa coisa boa muito boa falar com você saber que de alguma forma assim bem aleatória a gente se conecta tá bom fica aí aberto um grande convite caso você queira também falar no meu ouvidinho o link aqui do privacy você consegue enviar um áudio lá no meu chat privado tá bom de forma gratuita só mandar um audiozinho né dizer que você gostaria que eu inserisse aqui no podcast e aí a gente tem essa cocriação aqui também de ouvinte beleza ou caso você queira inserir algum comentário algum assunto alguma pauta comenta aqui nos comentários no youtube vai ser sempre um grande privilégio a gente continuar se amando virtualmente né daquele jeitinho muito gostoso meu anjo ouviu até aqui tudo isso você é foda tá você é foda bora então identificarmos que estamos até aqui juntas colocando aquele emoji de uma perninha porque eu tô nesse momento vou te dar um spoiler aqui muito íntimo tô com a minha perna direito esticada aqui no sofá com uma meinha tô só de camiseta e tô com um momentinho de aplicação né de compressa de gelo no joelho por alguns minutos então bora colocar um emoji de perna acho que tem né uma perninha escolhe aí qual você deseja beijo tá eu amo e honro muito a sua vida se você quiser continuar se amando e me amando mutuamente virtualmente links aqui de tudo está aqui na descrição vamos lá terçou por aqui delicinha hoje é uma data muito especial pra mim pro meu boy estamos completando oito anos e seis meses dentro desse relacionamento seríssimo monogamíssimo de muito respeito de muita codependência saudável e diante dessas reflexões esse dia que rolou bolinho aqui gostoso muita cumplicidade eu tava iniciando uma leitura de um livro novo que se chama como acolher seu lado sombra e eu fiz uma anotação aqui de um trecho que eu quero compartilhar com você veja se faz sentido aí no seu contexto tá primeiro para os que têm o desejo verdadeiro de entender a si mesmos e estão dispostos a olhar os aspectos incômodos de sua psique oculta com a energia do amor da compaixão e da aceitação radical a perfeição não é a meta nem faz parte da experiência humana o objetivo deve ser sempre a consciência e o crescimento constante coisa mais linda né amor que coisa mais amorosa e gentil por nós mesmos esse lembrete de que a perfeição é totalmente fora do que é realmente humano então a gente sempre se recordar dessa questão de forma consciente intencional do nosso crescimento constante em cada oportunidade que a gente puder experienciar de forma muito mais atenta com com nosso mindfulness né nossa atenção plena para essas nossas vivências né essas experiências de forma mais ordinária possível do nosso cotidiano e tem sido um grande convite ler e livros que me coloquem situações demais autoconhecimento tem sido sempre um start de novos recomeços internamente eu quero te dar esse convite também independente de qual personalidade você e eu nos identificarmos no momento de fato acolha acolha de uma forma muito amorosa sabe vamos parar de ficar querendo correr atrás da nossa melhor versão nessa saga ai você entende misericórdia é algo que é bizarro sabe então vamos ser cada vez mais pacientes acolhedoras sermos de fato muito mais aliadas de nós mesmas para que a gente consiga voltar minimamente a esses confortos emocionais dia após dia e falarmos de interesses e características nossas que a gente acredita que a gente se identifica é algo que traz aquele sorrisinho e enfim desperte sempre o melhor dessa sua caminhada tá vai ser sempre muito gratificante continuar falando no seu ouvidinho lindo e cheiroso tá bom se fez algum sentido para você tudo isso nesse episódio considere então ajudar aqui da maneira mais eficaz possível os links respectivos estão aqui na descrição tá bom link do pix para me enviar algo para o correio minha lojinha virtual da LX meu privacy com os meus packs 18 e vai ser um prazer contar com a sua presença nos meus créditos finais do próximo vídeo do youtube como uma forma de agradecer você sinceramente pela sua colaboração tá ok beijinho e coloca um emoji aí para eu saber que você me ouviu até agora um emoji de um gelo um gelinho tá bom beijinho eu amo e honro muito a sua vida